Hoje o assunto aqui no Convite 19 é adolescência e pandemia. Como é que tem sido vivenciar esse período diferente onde as aulas estão suspensas, onde os amigos estão distantes, onde a vida dentro de casa passou a dar o tom do cotidiano? E aí, como é que se faz para se divertir, para conversar com os amigos, para estudar? É bom? Não é? A gente vai descobrir conversando agora com esses jovens que deram um pouco do seu tempo para a gente. A quarentena está sendo horrível, odiando muito. Primeiro por causa da escola, que ter aula online eu acho horrível e os deveres, fazer sem ter nenhuma aula, sem ter estudado sobre os pontos de direito, só a uso online, fazer esses eventos. Enfim, para mim está sendo bem difícil. E a questão de não poder ver meus amigos, não poder ver ninguém, só ficar com os meus pais todos os dias, o dia inteiro, é bem difícil para mim. A pandemia está sendo bem chata, é bem difícil estar longe das pessoas e das coisas que eu costumava fazer, né? Mas estamos aí, sobrevivendo. Então, estou achando um pouco sufocante, porque eu só vejo as mesmas pessoas o dia todo e eu não tenho mais de muito como interagir com elas, porque elas já sabem basicamente de tudo sobre mim, não tenho mais muito assunto para comentar. E às vezes também, né? Ficar sempre com as mesmas pessoas, para mim, é sufocante. E eu sou uma pessoa que gosta muito de sair, não gosto muito de ficar em casa, então está sendo bem ruim. E eu fico muito entediada também. E eu estudo no CAP e UEPJ, que é uma escola pública. E eu não tenho aula online. Eu estou achando bem legal a quarentena, porque eu sou uma pessoa mais de ficar em casa e eu não posso muito sair sozinha, então... É, eu já estou acostumada mesmo. Óbvio que eu estou com saudade de ver meus amigos, só que a gente faz chamada, então eu realmente não sou uma pessoa muito de sair. Eu estou maraturando muita série. Estou estudando também, mas para mim não está fazendo muita diferença. E eu estou passando mais tempo com a minha família também. Para mim, a quarentena está sendo mais ruim, acho que porque eu não posso passar tempo com meus amigos, que eu amo muito. Tipo, acho que a coisa que mais está me sufocando é não poder sair de casa para ficar com meus amigos, porque... E ainda mais que eu também sou uma pessoa muito ativa. Eu sou muito agitado. Então, tipo, ficar preso em casa para mim é uma tortura, porque eu não consigo, enfim, sair, pular, gritar, dançar. Enfim, eu fico triste de ter que ficar preso. Mas... E online também é horrível. Eu... Nossa, muito ruim mesmo. Eu sempre, tipo... Sempre que eu começo a falar, eu sempre fico repetindo adjetivos ruins. Falo, nossa, é muito ruim. Nossa, é horrível. Nossa... Eu nunca nem consigo explicar direito o pão é ruim, mas é só, tipo, muito chato. E aí, tipo... Só que, assim... Meus pais, assim, eu estou amando passar quarentena com eles. É uma coisa que é divertida. Eu estou gostando de passar quarentena com eles. E a gente está super... Está convivendo super bem. Estamos super se amando e tal. E isso é uma coisa... Uma parte boa, de poder ficar mais tempo com a minha mãe, que está sempre trabalhando e tal. Mas, de resto, eu estou odiando com todas as minhas forças. Quarentena, para mim, está sendo... Bem chata. Principalmente na hora de estudar. Porque eu não tenho aula online também. Está me atrasando muito. Todos os meus planos que eu tinha esse ano, assim... Tipo, eu fiz um mês todo só de plano. Acabou tudo. Então, está me atrapalhando bastante. Muita coisa. Principalmente nos meus objetivos que eu tinha para esse ano, justo esse ano. Pegou eu muitas surpresas, assim. Mas... A convivência aqui em casa está sendo legal. Estou na minha fase alternativa. Estou tentando me comunicar mais com meus pais. Está bem melhor agora do que estava antes da pandemia. E eu também não estou atendendo aula online. Não estou fazendo nada, assim, também, entediante. Mas eu também não saio muito. Eu sou uma pessoa meio de ficar em casa. Então, foi até fácil. No início, foi meio, tipo, Ah, estou presa aqui no início e depois me acostumei. Então, está sendo assim. Para mim, que estou recebendo aulas pelo aplicativo, para mim está sendo ruim. Porque eu estou meio que desativado com a internet. Então, para mim, isso está sendo negativo. E quando vou, Ah, eu acredito que possa ter um lado bom. Porque essa pandemia, eu acho que a gente está reaprendendo algo que a gente teve chance de reaprender antes, de aprender antes. E, por estar, a gente foi meio obrigado a aprender. Então, eu acho que vai ser muita coisa diferente. A minha escola, ela conseguiu fazer um blog em que estão mandando conteúdo semanal para a gente. Então, isso é bom. E, apesar de não ser a mesma, o mesmo ritmo de conteúdo, né? E a mesma quantidade de conteúdo que a gente teria em dias normais de aula, está ajudando bastante. Tipo, a gente não fica sem nada. Eu tenho acompanhado muito a questão desse movimento antirracista que está crescendo muito, né? Agora, nesse último mês, na verdade. E aí, eu tenho acompanhado mais isso mesmo. Eu acho a Greta incrível. Eu acho muito... Acho ela muito, enfim, corajosa também de levantar a voz e falar sobre esse assunto que é muito importante e pouca gente fala, né? Eu acho que a questão do meio ambiente que a gente está destruindo, assim, e com essa quarentena, assim, a gente percebeu que os mares ficaram menos poluídos, a poluição do ar também. E que a gente destrói muito a natureza e onde a gente vive para fazer coisas que ajudem o nosso dia a dia, que talvez não sejam muito necessárias, a gente não sei. Tipo, a gente consome muito o ar. Eu também sou militante. Eu tenho muito orgulho do que eu faço. E a Greta também foi uma grande inspiração quando eu vi aquela menina com aquela avó dela, uma mulher, né? Porque a gente fala tanto de nós negros, eu como negro, eu sou da favela, eu sofro diversos preconceitos diários, mas a gente também vê a mulher, quando uma mulher se coloca na frente de algo, para mim é muito orgulho. A Greta também, a Malala, a Frida, e também acho que a arte, principalmente a arte, porque, além de ser um movimento super importante, é uma coisa que está salvando muita gente na quarentena, por exemplo, música, filme, essas coisas que fazem toda a diferença. A cultura é uma das coisas que mais são importantes nesses momentos difíceis que a gente passa, porque a cultura, além de ser entretenimento, de ser todo esse tipo de coisa, a cultura é sempre, é importante que passe uma mensagem. Eu acho que o importante é a mensagem que as coisas passam e acho que sempre foi uma coisa que também me funcionou muito. Eu sempre fui odiado por minha família de muitos artistas, todo mundo da minha família é meio ligado à arte, então, sempre fui muito emocionado por isso. e, por sorte, eu tive o privilégio de poder ser educado numa escola em que a gente é ensinado a respeitar o próximo e a sempre lutar por causas que a gente acha importante. Eu acho que talvez tenha sido também uma explosão da natureza, sabe? Um recado de não aguentam mais porque o ser humano polui muito e a gente não consegue, não sei, tipo, deixar de jogar lixo, não sei explicar direito, mas está dando para ver que os bichos estão vindo mais para as ruas, coisas do tipo. E eu acho que também tem muito descuido do ser humano, ainda mais depois que a pandemia começou, porque eu vejo que tem muita gente que continua saindo de casa, assim, tipo, e está todo mundo fazendo uma colaboração para isso acabar mais rápido e tem gente que sai de casa e nem pensa nos outros, só pensa nele mesmo. Ah, sou jovem, não vou ficar, sou imune. Imune não, mas tenho menos probabilidade e sai de casa, sabe? Esquece das outras pessoas. Eu quero muito fazer prova para a escola técnica, mas eu tenho uma grande dificuldade de aprendizado. então eu estava em um preparatório, aí agora acabou tudo, está tudo fechado, não estou conseguindo estudar sozinha, ainda mais porque não tem aula online para mim. Eu queria sair mais, eu queria aproveitar mais esse meu começo da adolescência. Eu queria, sei lá, ter mais amigos, fazer mais amizades, mas agora eu não sei como vai ficar. uma coisa aqui que eu conto um pouco de mim que aos meus oito anos eu me via um menino negro racista, né, e não chegava perto de negros. Até que minha mãe me questionou, como você é negro e não chega perto de negro? Na minha casa é bem misturado, meu pai é negro, eu sou negro, porém, a minha irmã e minha mãe são brancas. E aí eu fui crescendo, eu fui me questionando. E aí quando eu conheci o movimento antirracista eu falei, eu acho que isso aqui vale a pena eu procurar saber, será que eu estou... Porque aquilo chegou num ponto que não estava fazendo só mal para as pessoas que eu me afastava por ser negro. Estava me fazendo mal por ser negro. isso tudo que está acontecendo é meio óbvio. E também eu acho que essa pandemia está sendo um aviso para a gente. Isso da poluição que ela disse, também da gente realmente estar presente nos encontros, a gente realmente estar com as pessoas, estar ali, a gente vai valorizar muito mais quando a quarentena acabar, porque a gente está com saudade das pessoas, então vai ser muito melhor. A gente não está só passando pela quarentena, a gente está passando na quarentena por um momento político super instável e toda essa grande movimentação que está tendo e eu acho que para todo mundo está sendo uma coisa muito sufocante, uma coisa muito preocupante e eu achei legal ouvir que tem outras pessoas que vi as visões das outras pessoas desse momento, porque eu acho que é um momento difícil. E aí? Gostou da conversa de hoje? Você tem algum adolescente por perto para conversar sobre esse período tão diferente, sobre essa situação tão inusitada que todos nós estamos tendo que enfrentar? Acho que vale a pena. que vale a pena. Obrigado.